Muito obrigada ao Fábio Zéias Felipe e a gente vai agora atualizar as cotações, os preços do café começando pelo contrato Nova York 251,85 de dólar a libra peso, contrato dezembro perdendo 2,12% perdendo 5,45 centos. Agora com um pouco de delay o contrato dezembro em Nova York 251,90 de dólar a libra peso perdendo 2,10%, aliás café no vermelho hoje em todos os contratos, o março 250,70 centos de dólar a libra peso menos 2,07%, o maio com menos 2,05% a 248,85 centos de dólar a libra peso e o julho perdendo 2,01% a 245,75 centos de dólar a libra peso. Na B3 a gente tem o contrato março perdendo também 1,25% a 303,50 centos de dólar a saca. Nós temos também imagens que nós citamos no começo do programa, até colocamos algumas fotos das floradas do café por todo o nosso Brasil. O pessoal mandou várias imagens lindíssimas para a gente, a gente fez um compilado principalmente nas regiões cafeiras, entre Minas e Espírito Santo e mostra para vocês agora. foi só a coração do flúor pur. é o café gostou da chuva e são lindíssimas mesmo as imagens. Muito obrigada a todo mundo aí que mandou para a gente aqui do Tempo e Dinheiro. Vamos agora as análises do café com o nosso especialista, o Bruno Lábis. Olá amigos cafeicultores, olá amigos do Tempo e Dinheiro, tudo bem? Como passaram o final de semana? O mercado abriu hoje, nesta segunda-feira, com uma queda até relevante, né? Tanto o Conilon quanto o Arábica abriram com uma queda aí na casa de 3%, realizando bastante. O mercado pode estar reagindo às lindas floradas que a gente andou vendo nesse final de semana, muitas fotos, muitas imagens bonitas mesmo. Algumas até preocupam porque em algumas regiões os cafieiros estão muito desfolhados, então é nítido que essa florada toda não vai pegar uma boa parte dela. E o mercado pode estar reagindo também à entrada da safra do Vietnã, que a gente sabe que se inicia agora em outubro, se agressiva mais em novembro e dezembro, né? Um bom volume de café, independente se a safra tem quebra ou não. Mesmo com essas baixas que a gente viu nos últimos dias e tem visto hoje, eu não acredito, eu, o Bruno falando, não acredito num mercado enfraquecido. O que quer dizer um mercado enfraquecido? Um mercado que venha testar níveis tão baixos como a gente viu ali no final de 2022 ou algo assim. A gente pode sim esperar algumas realizações. O Arábica tem um suporte importante na casa dos 240. Esse outro suporte para o Conilon é na casa de 4.200 dólares a tonelada. Se perder esses suportes, a gente pode ver uma realização um pouco mais pesada, como a gente comentou na semana passada aqui. Mas ainda assim, não acredito que o mercado vá se enfraquecer tanto. Nós teremos, eu acredito, durante mais ou menos um ano ainda, um mercado firme. O que é esse mercado firme? Preços historicamente altos para o café. Café, Arábica, acima de 200 dólares a libra-peso. Vamos lembrar que historicamente é um preço muito alto para o café, certo? Independente para onde ele vai, acima de 200 é historicamente alto. Sem contar o Conilon que está muito acima dos níveis históricos dele, né? Quem continua sorrindo ainda para aquele que ainda não fez nada é o dólar. O dólar continua num patamar interessante para aquele que ainda não fez uma trava ou protegeu uma parte do seu dinheiro ainda com ele. Tá joia? Por hoje é só. Um forte abraço e tenha um bom dia e uma ótima semana. Tá aí, Bruno Laves fazendo suas análises. Muito obrigada mais uma vez, Bruno.